Olá meus amores, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 17 do 6 de 2021. Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia. Fecha teus olhinhos e junta tuas mãozinhas. Papai do Céu, acampa teus anjos na minha casa, na minha escola. Proteja o meu papai, a minha mamãe, as minhas tias da escola e toda a minha família. Amém! A melhor ação é amar, a melhor ação é amar, quem não ama não sabe o que é mesa. A melhor ação é amar, cai, cai, balão, cai, cai, balão, marque na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do melão. E aí, gostaram? A tia vai dar um tempinho pra você pegar o seu material. Pega as suas folhinhas e o seu estojo. Tô te aguardando. E aí, meus amores, tudo certinho? Vamos lá? Ih, gente, tem uma letra, a letra H. H de quê? Vocês sabem? Hum, H de hora, H de homem, H de hipopótero. Vocês já viram? Hum, é um bicho enorme, não é isso? Muito bem, vocês irão procurar e colorir da cor azul todas as letras H. Depois irão contar quantas vocês encontraram e escrevam aí ao lado. E a tia também tem um desafio para vocês. Vocês irão procurar gravuras que se iniciam com a letra H. Não esqueçam de registrar e mandar para a tia, tá certo? Logo em seguida, vocês irão colorir tudo o que começa com a letra H aí na sua atividade. Depois, vocês irão, prestem atenção aí na palavra abaixo, hospital. Hospital começa com a letra H. Quantas letras tem? Vamos lá, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E começa com qual letra? Letra H. E termina com qual letra? Letra L. Muito bem, capricha na sua atividade. Beijos que não esqueçam. A mulher, a tia, tá aguardando vocês no forrozinho do Epa. Bem bonito, tá legal, gente? Capricha na sua roupa, que eu também vou caprichar na minha. Tchau, fiquem com Deus.